Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao último combate da pré-eliminatória para o Mundial do Bacalhau 2019. Temos Alma Negra contra Yoda Martínez. Alma Negra é uma personagem do Chapolin Colorado, é talvez o seu maior vilão. Foi ele que matou o mar morto e ele não pode confiar na sua própria sombra. Pronto, é um sócio muito mausão. Contra Yoda Martínez, que é uma fusão entre o grande cantor português Jorge Martínez, conhecido como Ricky Martin português. Que tem grandes sucessos como Silêncio e Não Pares, Não Stop. Aqui no estilo de luta da nova personagem do Soulcalibur, Hilda. E fusão com Yoda de Star Wars. Vamos ver o que é que sai daqui. Há uma negra que lutou muito bem na sua estreia no Bacalhau Spirit, Mata Mata, Ramp Re 2019. Mas perdeu-se com o mar porque apesar de ter lutado muito bem, caiu muito do ringue. E Yoda Martínez é o primeiro round ali numa prosa ridícula. Porque é uma personagem masculina com o estilo luta de uma personagem feminina. Então fica assim com uma linguagem corporal e um bocadinho estranho. Ai, 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 Yoda Martínez quase cai ali. Eu gosto muito da Alma Negra, mas o Yoda Martínez. Este era o grande combate da pré-eliminatória. Com dois personagens para mim favoritas a chegar ao torneio final. Que ganha o melhor. Martínez está muito bem. Bem, Martínez. 2-0 para Yoda Martínez. A mistura de Jorge Martínez com Yoda. A pósinha do nome. Esquece. Ele falhou, Yoda Martínez. E é o 3-0, Yoda Martínez. Passa a eliminatória de qualificação. Obrigado, Sr. Tela. Espectador de ter visto mais um combate. Até ao próximo. Bacalhau. E znau. Bacalhau. 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 Bacalhau.